oi pessoal aqui em remereto nós estamos em mais um vídeo do blog em instante dessa vez eu trago para vocês o nosso diário de leitura como todo o começo do mês. Nesse mês de fevereiro eu não li tanto quanto no mês de janeiro, eu não encontrei mais, mas também foi um mês de leituras acima da média, onde eu li bastante também. Antes de começar o vídeo, gostaria de me desculpar pelo uso da webcam, meu pai levou a webcam para o trabalho, a câmera para o trabalho e, enfim, estou aproveitando o silêncio da casa para poder gravar e não ter muita interrupção no vídeo. Então vamos lá, espero que gostem e continuem comigo até o final. Bom, e o primeiro livro que eu li nesse mês de fevereiro foi Especiais, do Scott Westerfeld, o último volume da trilogia Feios, já que o Extras, o Little Extras, ele é um livro extra, ele é um companhia-book com outros personagens. E, pela sinopse, não me conheci bastante, acho que não tem muita ligação com a série. E o que falar sobre Especiais? O que eu posso dizer com Especiais foi o livro que mais me conquistou da trilogia Feios, do Scott Westerfeld. Nesse livro aqui, o Scott, ele foi muito mais sucinto, ele não enrolou tanto na história, ele foi direto mais ao ponto. Desde o começo, você já é inserido na história. Até ele, ela me irritou um pouquinho, até pela condição que ela está nesse livro aqui, se eu falar mais alguma coisa vai ser um spoiler. Então, ela me irritou até um certo ponto do livro, mas depois, quando ela começa a voltar ao normal, o livro deslancha de um jeito até o final. O que me surpreendeu muito, assim, eu não imaginava... Feios era uma série que eu não conseguia imaginar o final de jeito nenhum. Dei quatro estrelas para Especiais, o Scott Westerfeld, e... Enfim, uma distopia que, com certeza, é diferente e que vale bastante a pena. Logo após Especiais, eu peguei um livro que simplesmente foi uma surpresa incrível. Eu já conheci ele há muito tempo, só que eu meio que ignorava, eu não sabia sobre que a história se tratava. Mas depois que eu li e ouvi a vídeo-resenha da Minnie Estefanela, do Estante da Minnie, sobre esse livro, a minha vontade cresceu em níveis estratosféricos, e foi um livro que supriu todas as minhas exigências e bateu-se em todas as minhas expectativas. Que foi Dark Life, Vida Abissal, da Cat Falls. É o primeiro volume de uma trilogia, como eu falei para vocês no nosso No Carrinho, a polêmica que eu peguei em parceria com a editora Silvia Milaguetes, e me surpreendeu muito mesmo. Dark Life é um sci-fi muito legal, um sci-fi sub-apático, todo o tempo dele se passa no fundo do mar, ele tem um fundo distópico muito legal, que promete dar mais as caras, se tornar mais importante nos próximos volumes, que são meio namorosos. O segundo volume já foi lançado por aqui, que é a Rittai. Os personagens são muito carismáticos, eu gostei muito do protagonista do TIE, e é um livro que já começa a te inserir no universo, você já começa ele devorando a história. É um livro repleto de ação, repleto de reviravoltas, gostei bastante, e é muito, muito diferente. Me apaixonei pelo livro, e estou muito ansioso para ler Riptide. Quem se interessar, já tem a resenha no blog, vou deixar o link aqui embaixo, para quem quiser ver, dei 4,5 estrelas para ele. Depois de Dark Life, finalmente cheguei da minha estética, meu terrível encanto, do que é de Love, da Melissa Marr. Eu tenho esse livro aqui desde a minha ida bienal do Rio de Janeiro, em 2011, então são dois anos que ele está lá esperando a minha estante. E tudo que eu posso falar sobre esse livro é Lívia, por que eu não discutei antes? A Lívia, do Ishan Gort, ela é simplesmente apaixonada por essa série aqui, sempre me reconheceu várias vezes, a leitura de Terrível Encanto. E Terrível Encanto é o máximo, é um livro que fala sobre fadas, mas as fadas são muito sombrias aqui. E toda a trama é muito, muito diferente. A história de Terrível Encanto é toda narrada pela Aislinn. A Aislinn tem esse dom que consegue ver esse universo paralelo, repleto de fadas e criaturas mágicas, mas ela tem muito medo deles, justamente pela personalidade das fadas, que não é lá muito amigável. Só que o que acontece? O Rei do Verão começa a persegui-la para todos os lados, e ela fica apavorada, ela não sabe o que fazer para se livrar dessa situação. É uma trama repleta de politicagem, repleta de reviravoltas, você não sabe em quem confiar os personagens. Eu achei incrível, estou muito animado para ler a continuação, eu sei que não é com os meus personagens, são outros personagens, mas, enfim, é um livro muito, muito legal, simplesmente de oferecer daqui, de 5 estrelas com louvor, prata e rio de canto, da Melissa Mara. E o meu último livro físico desse mês de fevereiro foi o Abandon, da Maggie Cabot, o primeiro volume da trilogia de mesmo nome. Nesse livro, a Maggie vai recontar o mito de Persephone, quem não sabe, o mito de Persephone conta a história de uma moça que ela é sequestrada pelo Hades e é levada para o sub-mundo e é feito para narrar as mudanças de situação do homem. E nesse livro nós conhecemos a Perse, e a Perse, ela quase morreu, e com essa experiência de quase-morte, ela visita o sub-mundo. E lá ela é quase sequestrada por um dos agentes da morte. Então, é nisso que o mito de Persephone é baseado, dessa relação dela, da Chris, com esse agente da morte, que seria, mais ou menos, um empregado do Hades. Bom, e o que dizer da história em síntia de Abandon? Tudo que eu posso dizer sobre Abandon é que ele foi a maior introdução que eu já li na minha vida. A Maggie, ela leva 300 páginas, o livro tem exatas 300 páginas, só para introduzir a série. Quando a história realmente começa a acontecer, ela termina o livro e deixa para o segundo, para o Wonderworld. Eu fiquei muito decepcionado com esse livro aqui. A narrativa da Maggie está estranha, ela se vale de flashback, que é um tipo de narrativa que eu não gosto muito, porque você dá dois passos para frente e cinco para trás. Os personagens não me cativaram muito, e tem que falar que eu senti uma sensação enorme de déjà vu nesse livro aqui, com relação à mediadora. Eu senti alguns elementos da mediadora presentes aqui, e não foi muito legal. Dei 2,5 pessoas para ele, e vou ver como é que vai ser Underworld, para essa série engata ou não. Agora falando sobre os livros que eu li no meu tablet, o primeiro livro digital que eu li foi o Nada Para Sempre, da L. Cronin. Essa carta aqui. Eu falo por aqui para o editor da seguinte, e eu tinha uma expectativa muito grande com esse livro aqui, já que a autora fazia parte, ele era um dos roteiristas da série Skin. Acho que todo mundo já ouviu falar sobre a série Skin, né? E o livro foi meio ok para mim. Ele conta a história de uma menina que se apaixona por um garoto mais velho, em uma viagem de férias, e ela perde a vigiedade, ela sempre foi a menina pertinha do grupo, e ela fica obcecada por esse garoto, só que desde o princípio você entende que esse garoto não quer nada sério com ela. Eu achei o final de Nada Para Sempre bem previsível, era algo que eu já esperava desde o começo da leitura. A protagonista também irrita muito em alguns casos, e eu acho que o que me levou mais a ler o livro até o final foi os amigos dela, e vai ser por causa dos amigos dela que eu vou continuar a série, já que cada livro vai ser narrado por um desses personagens, que são, no caso, quatro meninas e três meninos, cada um vai narrar um livro, e é isso que vai me fazer continuar a série, porque esse aqui foi bem legal, a leitura de um dia e só, de três estrelas para Nada Para Sempre. Depois de Nada Para Sempre, outro livro que eu falei no meu tablet foi o Easy, da Tamara Weber. Esse livro aqui é um New Adult, e foi um New Adult que me surpreendeu, quem me acompanha já há um tempo, sabe que esse é um gênero que eu tenho reclamado bastante, e esse livro aqui, ele me surpreendeu, porque é a autora sobre equilibrar bastante as coisas, os personagens, eles são responsáveis, eles têm responsabilidades, eles são novos adultos, mas com responsabilidade, e ela trata de assuntos muito delicados, nesse livro aqui, ela fala sobre violência contra a mulher, ela fala sobre abuso sexual, então, foi um livro que me surpreendeu muito, eu li esse livro aqui em um dia, eu li ele no carnaval, e gostei bastante, recomendo, esse é um New Adult que eu recomendo, de verdade, é até meio engraçado, porque pela sinopse, eu não esperava nada dele, a sinopse dele é de uma menina, que ela está namorando um cara, e ela tem dons musicais, ela toca, acho que se me chama, é um baixo, baixo, baixo instrumento, da ópera, não, baixo instrumento musical, tipo guitarra, e ela larga todos os planos, para ir atrás desse rapaz, na faculdade, e assim que eles chegam lá, ele larga ela, e a vida dela dá um giro, de 360 graus, é uma sinopse bem simples, e bem boba, mas a forma como a autora, a Tamara Webber, aprofundou essa história, eu curti bastante, e foi isso que me surpreendeu, esse princípio despontencioso, para algo maior, e tal, é um livro que me cativou, eu acho que todos deveriam ler, e ver, da Tamara Webber. Outra leitura que me surpreendeu bastante, que eu esperava algo bastante despontencioso, e quando eu vi, estava completamente apaixonado pela história, foi o livro, I Hurt You, You Haunt Me, da Lisa Schroeder, ele é um romance sobrenatural, de adulto, mas bem diferente, dos livros, e mais livros, que enchem as livrarias hoje em dia, aí ele conta a história de uma menina, que ela perde o namorado, ela começa a entrar em depressão, só que esse namorado volta para ela, em forma de fantasma, e é uma história muito legal, porque o livro todo, é narrado em poemas, cada capítulo é como se fosse um poema, e a narradora, a protagonista, ela vai dizendo a história dela, em versos, e isso tem uma narrativa, tem ritmo para a narrativa, incrível, e muito simples, e singelo, e a história é muito bonita, a autora sai do óbvio, e conta uma história muito legal de se ler, dei cinco estrelas, e fiquei completamente apaixonado por esse livro, e acho que todos deveriam ler, que é o I Hurt You, e 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 a minha última letra do mês, na verdade, eu tenho levado para ler esse livro, há bastante tempo, foram mais ou menos, seis ou sete meses, lendo esse livro, de tão interessado que eu estava, que foi o 50 Tons Mais Escuros, da Errol James, a continuação do famigerado, do It Shades of Grey, e que eu posso ver sobre eu ler esse livro, eu levei sete meses para ler esse livro, acho que isso diz tudo, enfim, não vou comentar, bom pessoal, esses foram os livros que eu li nesse mês de fevereiro, vocês vão poder votar, é lógico, em quais desses livros, vocês vão querer ver a vídeo resenha, no final do mês, é só deixar nos comentários, aqui embaixo, qual livro vocês vão querer ver a resenha, no final do mês de março, pode ser aqui no Youtube, pode ser no canal, no blog, se você estivesse assistindo no blog, então eu vou deixar aqui do lado, uma enquete com o título de todos os livros, para vocês poderem votar, menos Dark Life, já que Dark Life já tem resenha no blog, já que eu estou de parceria, então é isso, gostaria de agradecer, é lógico, como sempre, a todo mundo que sempre assiste, que sempre acompanha, que sempre comenta, você sabe que eu amo comentários, eu adoro receber comentários, eu adoro debater sobre livros com vocês, não tem nada que deixe no dia mais feliz do que isso, se você gostou do vídeo, clique no botãozinho aqui embaixo, de gostei, vai estar ajudando bastante o canal, e a pessoa que nos fala, se você ainda não é inscrito no canal, também se inscreva aqui no botãozinho aqui embaixo, obrigado pessoal, obrigado a todo mundo que sempre assiste, aqui foi o Henrique Neto, para mais um vídeo do blog no instante, tchau, e até o nosso próximo encontro.